Roda Roleta, oferecimento Mares Calçados. É isso mesmo, é dia de Roda Roleta aqui na Mares Calçados em Votuporanga. Mas agora é hora de vocês em casa relembrarem como são as regras do nosso Roda Roleta. Olha só! Quatro clientes da Mares Calçados serão selecionadas para um jogo de sorte. Cada uma delas vai segurar duas placas com números de 1 a 8. Eu vou rodar a roleta e o número que parar vai classificar a cliente que estiver segurando a placa correspondente. Aí é simples, a participante vai rodar a roleta e vai responder perguntas que valem de 50 até 200 reais em Vales Compras na Mares Calçados. Cada acerto vai aumentando a poupança, mas se errar a resposta, a participante perde tudo e é desclassificada. A cliente pode rodar até 3 vezes a roleta e pode parar quando quiser. Boa sorte para vocês! Vamos ver quem vai participar! Ai, 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 ai! Passou para o 8! 8! Olha só, foi você! Meu Deus! Você é apaixonada por sapato? Eu amo sapato! Amo muito sapato? Muito, muito, muito! Queria ser uma centopeia para colocar vários par de sapato. A Carol Gomes é professora, solteira, tem 23 anos e é completamente apaixonada por sapatos. E já que ela foi a mais sortuda de hoje, chegou a hora de rodar a roleta! Vamos lá, Carol! Chegou a hora! Estamos todos na torcida para você! Boa sorte! Roda a roleta! Rodou com força! 7, 6, 5... Opa, opa, opa... Não para nunca! Será que vai ficar no 4? Olha aí! Pergunta número 4 para você, Carol! A pergunta para a Carol vale 100 reais! Já começou com sorte, Carol! Que aparelho é utilizado pelo médico para escutar os batimentos cardíacos, o estetoscópio, o desfibrilador ou o oximetro? 15 segundos para você! Pode pensar, pensa, calma! Você tem mais 5 segundos para terminar... Ai, meu Deus! Opa, peraí! Ó, acabou! Você acha que é o estetoscópio, o desfibrilador ou o oximetro? É o primeiro aí que você falou! Primeiro? É! Você acha que é estetoscópio? Isso! Você acha que o médico pega o estetoscópio e ouve os batimentos cardíacos? Sim! Essa é a sua resposta? Sim! Você acaba de ganhar 100 reais! Carol, 100 reais na poupança, na poupança da tia Maria! Sim! Agora você pode aumentar a sua poupança, mas pode perder tudo se errar! O que você vai fazer, Carol? Estou nervoso, ó! Eu vou aumentar! Você vai arriscar? Vou! Carol, roda a roleta, Carol! Roda a roleta! Ai, meu Deus! Vibrações positivas para você, Carol! Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer! Passou para 2... 1! Será que vai parar na 1? Opa! Pergunta 1 para a Carol! Valendo mais 50 reais para a sua poupança! Se você acertar, você vai para 150 reais, ok? Ok! A pergunta é... Qual destes metais compõe a medalha de terceiro colocado em uma prova olímpica? Alternativa 1, prata! Alternativa 2, bronze! Alternativa 3, cobre! E agora, você tem que dar a resposta! Qual é a sua resposta? Bronze! Bronze! Quer dizer que quem fica em terceiro lugar em uma prova olímpica ganha a medalha de bronze! Essa é a sua resposta? É! Então você acaba de ganhar mais 50 reais! Olha isso! Qual vai ser a sua decisão? Roda mais uma vez no Tudo ou Nada ou desiste agora com 150? Eu vou rodar mais uma vez! Roda a roleta! Roda a roleta, Carol! Meu Deus! Ela rodou rápido de novo! Mas está dando certo a tática! Ó! 3! Será que vai para 2? 2! Pergunta número 2 para você! Se você acertar, você vai para 300 reais! Loucura! Quantas vezes Ayrton Senna foi campeão na Fórmula 1? Quantas vezes Ayrton Senna foi campeão na Fórmula 1? 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes? 15 segundos! Qual é a resposta? 3 vezes! 3 vezes? É! O Ayrton Senna foi campeão em 1988, ele foi bicampeão em 1990 e ele foi tricampeão em 1991! Ganhou 300 reais! Não, se tira! Não acredito! Fica à vontade, você vai pegar seu prêmio! Sim! Escolha à vontade! Obrigada! E parabéns! Você é a recordista do Roda a Roleta até agora! Obrigada! Sorte, né? Sorte e coragem! Roda a Roleta, oferecimento Mares Calçados!